Me bate a porta de quem vive sob um teto. A repórter Camila Yunis conversou com moradores da comunidade de Paraisópolis que recebem marmitas distribuídas por uma ONG. Mas para que o alimento continue entrando na casa dessas pessoas, é preciso que as doações não parem. Confira e saiba como ajudar. Nos últimos dois anos, o Brasil passou a ter 14 milhões de pessoas a mais passando fome. Na capital paulista, moradores de rua reviram os lixos buscando o que comer. Mas insegurança alimentar é um problema que não atinge apenas pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitos que têm uma casa e uma fonte de renda não conseguem comer de forma regular. Este é o caso da dona Joanice Ribeiro, de 75 anos. Ela mora em Paraisópolis, às seis, e vive da aposentadoria. Mas diz que o valor que recebe não é o suficiente para se alimentar. Eu pago 500 reais de casa, pago água, pago luz, com tudo. O resto que fica é fazer uma feirinha, aí não dá. Minha ser que me ajuda. Tira o dinheiro dela e compra coisa para mim. A ONG G10 Favelas tem atuado para tentar atenuar a situação de miséria dos moradores de Paraisópolis. Diariamente, a organização distribui marmitas para a população da maior comunidade de São Paulo. Mas a missão tem sido difícil. No início da pandemia, quando a ONG surgiu, eram entregues cerca de 10 mil marmitas por dia. Agora, eles conseguem fazer cerca de 500. A drástica queda no número é uma consequência na diminuição das doações, meio pelo qual a organização se mantém. Muitas vezes, não dá para colocar uma carne no prato. E é preciso adaptar para não faltar proteína. Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, diz que além das doações de empresas e pessoas, é necessária maior atuação do poder público. O poder público é que os serviços emergenciais cheguem de maneira mais rápida. Então, ajudas com cestas básicas ou com bolsas, auxílios. Por exemplo, o preço do gás está altíssimo, então é praticamente impossível. E, para além disso, programas de geração de renda, de formação profissional, que ajude. O novo normal é pior do que estava antes. Tem representado fome, desemprego, um Brasil que esquece o vizinho do lado, um Brasil que é bloqueado, em que uma parte vive no home office e outra parte passa fome. Temos que mudar essa realidade. Ações como essas têm se tornado cada vez mais essenciais, sobretudo neste momento que o Brasil voltou para o mapa da fome. São mais de 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer. E a situação tem ficado cada vez mais difícil, sobretudo nas comunidades. Entre Mar Palácios é venezuelana e se mudou há duas semanas para a comunidade de Paraisópolis. Ela está no Brasil há três anos, morou a maior parte do tempo em Roraima e há quatro meses veio para São Paulo. A venezuelana conta que passou por muitas situações difíceis com o marido e os três filhos. Ela foi pela primeira vez buscar comida no pavilhão da ONG G10 e diz que agora a vida está começando a mudar. A colaboração da sociedade é uma ajuda importante para as pessoas que passam fome. Para fazer doações ao G10 Favelas é só entrar no site www.g10favelas.com.br